Senhor presidente, senhores deputados, eu venho aqui falar sobre a PEC dos precatórios, que o presidente dessa casa tem feito sessões todos os dias para correr rapidamente o prazo, a gente votar rapidamente essa PEC, que na realidade é um absoluto escárnio. Me chamaram a atenção outro dia para um fato que é irrefutável. Se alguém empresta dinheiro para o governo, o governo dá calote, esse sujeito entra na justiça, depois de anos consegue um precatório, chega na hora de pagar, o governo diz que vai pagar em 10 anos, quem vai querer emprestar dinheiro para o governo? Quem vai querer investir nesse país? Quem vai querer gerar emprego e renda num lugar em que eu digo que o governo vai descumprir a lei, vai descumprir o contrato, não vai te pagar, você vai ser obrigado a entrar na justiça para ser pago, quando você depois de anos conseguir o direito de cobrar na justiça, você vai ter parcelamento de 10 anos da sua dívida? A gente já tem experiências bem-sucedidas nos estados de negociação e de compensação desses precatórios. Alagoas já fez isso, Rio de Janeiro já fez isso, a gente tem alternativas que não o calote, que não a pedalada em 10 anos. E o secretário, Bruno Funchal, foi na comissão especial recentemente da PEC dos precatórios e disse com todas as palavras, nós temos dinheiro para pagar, o problema não é dinheiro para pagar. A gente disse, ué, precatório é dívida obrigatória, é despesa, logo, não deveria estar no teto de gastos, vamos tirar de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, tira, lança como despesa. Aí o governo diz que não quer, por que não quer? Porque se a gente tira os precatórios do cálculo do teto de 2016, não sobra espaço fiscal para o governo promover a obra e ampliar gasto em ano eleitoral. É isso que o governo quer, diminuir a credibilidade do nosso país frente aos investidores nacionais e internacionais, acabar com a nossa moeda, com o ministro Paulo Guedes lucrando com a desvalorização do real, ganhando 14 mil reais por dia com a desvalorização do real, dando calote em quem tem direito de receber do governo, acabando com o poder de compra do brasileiro, que já não tem mais condição nenhuma. Eu não sei como esse Congresso Nacional não está num estado de votação de calamidade pública pela situação dos preços dos combustíveis, dos alimentos e da inflação galopante que a gente vê hoje. Eu não sei como ainda não teve uma intervenção desse parlamento em cima do Ministério da Economia, como ainda não teve nenhuma reação desse parlamento a essa política econômica desastrosa. Mas o fato é que nós já temos experiências nos estados para compensar os precatórios. não precisa dar calote. A gente tem dinheiro para pagar, a gente tem um espaço fiscal para pagar, só que o governo quer mais limite acima do teto para aumentar gasto público em ano eleitoral. Isso vai gerar mais inflação, isso vai gerar mais corrosão do poder de compra, isso vai piorar ainda mais a nossa economia. Eu empresto dinheiro para um sujeito, o sujeito se nega a pagar, eu demoro cinco, seis, sete, oito anos na justiça para conseguir o direito a esse pagamento. Quando eu vou receber esse precatório, o governo diz não, eu vou parcelar em dez anos. E o pior, e o pior, sabendo que por duas vezes o Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade do parcelamento de precatório. Duas vezes. Isso vai ser judicializado. Depois o governo reclama. Ah, o Supremo não deixa o presidente governar. Ah, o Congresso não deixa o presidente governar. Faz PEC inconstitucional, vai ser questionado no Supremo, a OAB já afirmou que vai ingressar com a DI, e o Supremo vai confirmar a própria jurisprudência e o texto da Constituição. Não pode parcelar precatório. E aí a gente vai fazer o quê? Vai votar uma solução emergencial no ano que vem? Vai votar crédito suplementar para a gente não morrer de fome no ano que vem? Vai votar crédito extraordinário para a gente não... Como a gente está votando subvenção para gás, para o sujeito não ser obrigado a usar lenha no ano que vem? Vai votar mais uma subvenção, mais um subsídio para o sujeito conseguir comer um pé de frango no ano que vem com crédito extraordinário dado para o governo? Mais uma vez a gente vai dar uma resposta simples e burra para um problema complexo. Uma resposta que é absolutamente inconstitucional, uma resposta em desacordo com o texto da Constituição, com a jurisprudência do Supremo e que vai piorar o desemprego, vai piorar o índice de investimento, vai piorar toda a situação de investimento público e privado do nosso país. Tem tanta opção, tem tanta alternativa para pagamento de precatório. A gente poderia utilizar fundos de depósito judicial, poderia tirar parte desse dinheiro para pagar os precatórios. A remuneração é pela poupança, que é uma das menores possíveis. Isso ainda daria um lucro, um superávit para a União, que receberia esse dinheiro. A gente poderia emitir títulos de dívida para esses sujeitos que estão devendo precatório, eles sujeitos têm o direito de negociar esse título, fazer um mercado secundário disso. Mil alternativas que não aumentariam a inflação, mil alternativas que não aumentariam o desemprego, que não tirariam a nossa credibilidade, que não tirariam a condição do governo de tomar empréstimo. Em sendo aprovada essa PEC, é uma bomba. O próximo governo, quem quer que assuma, seja Bolsonaro, Lula, terceira via, ninguém vai conseguir pagar essa conta, ninguém vai conseguir resolver esse orçamento que vai ser estourado com a aprovação dessa PEC, que o presidente da casa faz questão de acelerar o máximo possível. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.